Música As Guaraníca e Oás são um povo indígena que vive no estado de Mato Grosso do Sul. A abundância de recursos do estado o tornou centro de desenvolvimento agrícola agressivo. As plantações de monocultura lucrativas, bem como a pecuária extensiva, tem justificado a exploração da área e o confinamento da população indígena local em pequenas reservas superlotadas. Para nós indígenas, a terra não deve ser destinada à geração de lucro, mas à preservação para a sobrevivência da humanidade e do mundo. Retiramos da natureza somente o necessário para a nossa subsistência, então não estamos agredindo a terra com agrotóxico e desmatamento. Ao contrário, estamos tentando preservá-la para o bem de todas as pessoas. Cuidar da natureza sempre foi e sempre será a nossa missão como povo da floresta. A violência do território é central, mas, infelizmente, só mais uma entre tantas que a gente sofre. Uma realidade especialmente cruel com as mulheres indígenas, já que somos as mulheres que mais sofrem violência sexual e de gênero em todo o país. Desde 2012, o município de Dourado, onde vivem, Comunidade Guarani Kaiowá, lidera o ranking nacional de casos de abuso sexual, sendo o estado de Mato Grosso do Sul com o maior número de casos de violência sexual contra as mulheres indígenas. Ainda esse ano, vivemos o terror do caso de Raiz, uma menina Guarani Kaiowá, de apenas 11 anos, que foi estuprada coletivamente por cinco homens e teve seu corpo arremessado de um penhasco. A violência contra a mulher indígena é uma violência silenciosa. Existe um histórico de não reportar os casos, seja por medo de novas violações, tabus na comunidade, ou ainda por dificuldades específicas, como uma barreira linguística. Às longas distâncias. É a ineficiência do sistema legal de reconhecer e atuar na especificidade da violência que a mulher indígena sofre. Casas de rezas estão sendo incendiadas. Anciães e anciões estão sendo criminalizados pelos discursos da igreja, frequentemente consideradas feiticeiras e bruxas. As anciães são torturadas, estupradas e até queimadas vivas em suas casas. O nosso sagrado está sendo atacado de uma forma muito violenta. Eu denunciei isso em 2009 e acredito que seja esse um dos motivos de ataque e perseguição à minha pessoa. O mapeamento da violência contra as mulheres Kaiowai e Guarani é uma demanda da Grande Assembleia de Mulheres Cunhanguete e Guaçu, sendo realizado por nós mulheres deste povo. Aqui viemos abordar a violência que ocorre em nosso território. É um trabalho a passo de formiguinha, mas construindo coletivamente, trazendo o olhar, o grito, a voz dessas mulheres indígenas. Para isso, construímos uma equipe de mulheres indígenas de várias regiões do Estado, que compõe o Conselho da Cunhanguete e Guaçu e realiza os levantamentos em suas comunidades. O objetivo dessas pesquisas é registrar, dar visibilidade, transformar sofrimento em narrativas e socializar as tantas várias violências sofridas pelas mulheres Guarani Kaiowai. A violência tem vários significados, vários jeitos de se pronunciar. Acontecem terrores, tortura psicológica, violência física, violência moral, violência patrimonial, espancamento e perseguições. E os machistas querem calar a boca das mulheres. Nos xingam, ofendem, não deixam as mulheres livres, fazer o que elas quiserem. O mapeamento já conta com 117 incidentes de violências reportados em 44 relatos individuais. Esses incidentes possuem 21 categorias diferentes de violências, classificadas pelas próprias mulheres Kaiowai e Guarani. Esse tipo de violência acontece em todos ao mesmo tempo, e todos devem ser compreendidas em relação à violência que ocorre contra o nosso território. Relatou triste fato ocorrido com ela, onde sofreu violência obstétrica pelo próprio motorista da ambulância. Ela relatou que durante o retorno para sua casa, após o parto acompanhada pela sua mãe, ela foi obrigada pelo motorista a descer na estrada com seu filho recém-nascido. Ela disse que a justificativa é que estava chovendo muito e com muito barro. A classificação do mapeamento evidencia um vácuo na legislação brasileira que não contempla suas especificidades culturais e linguísticas. Como a lei deixa de abordar as formas específicas de violência contra as mulheres indígenas, desconsiderando a diversidade entre as mulheres brasileiras, seu sofrimento continua invisível no sistema judiciário. O esforço do mapeamento vai de encontro com o quinto objetivo da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que especifica A igualdade de gênero não é apenas um direito humano fundamental, mas a base necessária para a construção de um mundo pacífico, próspero e sustentável. O mapeamento da violência nunca vai acabar, mas a construção do mapa virtual é essencial para dar visibilidade para que acabe o silêncio e escutem as nossas vozes. É uma ferramenta de luta e nós estamos prontos para gritar. Não vamos deixar outro caso como a de raíza abusada desde os 5 anos de idade acontecer. Seremos todas uma voz, assim como hoje somos todas raíza. E aí 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 E aí